Em dezembro, você vai fazer parte de uma jornada inesquecível na Casa do Saber Mais, a Jornada da Filosofia. Neste último mês de 2023, entram no catálogo da nossa plataforma de streaming novos episódios dessa série exclusiva que aborda alguns dos conceitos que permeiam a existência humana. Essa nova etapa da jornada começa no dia 8 com Yara Frateschi e um curso inédito sobre poder. Na semana seguinte, mais especificamente no dia 15 de dezembro, teremos o lançamento do curso Saber com Suzy Pisa. Já no dia 22 de dezembro, Eduardo Wolff retorna à Casa do Saber Mais com o curso O que é Beleza. E para finalizar, no antepenúltimo dia do ano, vamos disponibilizar aulas exclusivas com Lucas Nascimento Machado no curso O que é Espiritualidade. E ao assinar a Casa do Saber Mais, você vai poder ver esses lançamentos e também conferir os três primeiros cursos da série A Jornada da Filosofia, ministrados por Renato Nogueira, Júlia Miara e Luiz Mauro Sammartino. Além de todos os nossos outros cursos sobre filosofia, psicanálise, psicologia, história, cinema, literatura, política, ciência, negócios e muito mais. E em dezembro também acontece algo muito importante, o Natal. E a Casa do Saber não é Papai Noel, mas está oferecendo um presente imperdível. Quem assinar a Casa do Saber Mais neste mês de dezembro vai ganhar outra assinatura para presentear uma pessoa especial. Portanto, clique no link que está na descrição e aproveite para compartilhar conhecimento com quem você ama.